A CIDADE NO BRASIL Você faz um calcinho? Vamos lá. Lembra dos seus passos em paz E ver praia Em tua serra Quero todos os dias saber Mas de ti, como te conhecer Como extravente sem buscar Em tua palavra quero basear No meu dia a dia É difícil Te louvar Não com palavras do Jesus Aleluia Amar a ti Vivendo a vida Cantar o amor Replace a vida E confort Vem me recarar Me ensina A te amar Te louvar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quero todos os dias saber Mas de ti, como te conhecer Como extravente sem buscar Em tuas palavras quero basear O meu dia a dia O meu dia a dia O meu dia a dia Me ensina A te amar Te louvar A gente todos os dias fala aqui Não só pra namorado Na mãe do Tião Enfim Só que uma coisa que eu percebi Acho que várias pessoas também já percebem isso Aprender a amar o processo árduo É um negócio difícil De se fazer Porque a gente prova o amor Justamente quando a gente é contrariado Eu sou irmã que é uma maneira De ser orgulhoso De ser, enfim Cheio de armas Quando você é contrariado Eu te digo Quando você é contrariado Aí que o negócio Muda de figura E muito E na maioria E na maioria E na maioria